Hora do recado do telespectador no WhatsApp 991 11 14 43. Enche o telão! Boa tarde, Nico e a todos da produção. Aqui é o Maurílio da Altinópolis. Fala, Maurílio! Manda um abraço pra minha esposa Bia e um feliz aniversário pra mim, que ontem foi meu aniversário. Você sonota mil abraços. Rolou aquele churrasco aí, né, Maurílio? Próxima! Olá, Nico, tudo bem com vocês? Olha lá, Monique, comida top. Aqui é a Dona Liquinha, do bairro Santa Rita, em GV. Programa top demais. Sucesso pra vocês. Não percam o seu programa. Vem almoçar comigo. Bora! Beijo pra todos. Dona Liquinha, marca um dia de sábado que eu posso ir. Ah, segunda a sexta não dá pra ir, não. E domingo almoço com minha família. Sábado eu vou. Sábado minha esposa libera. Olha, que top. Boa tarde, Nico. Aqui é a Paulinha de Tóflotone. Nico, manda um abraço pra tia Neza, no Indaiá, e meu esposo Adriano. E pra não perder o costume, vem a pergunta. Vamos almoçar? E a resposta? Não! Ó, não tem como ir. É, ué. Nico, o seu programa é nota mil. Abraço pra toda a equipe. Tem um coxinha, que é a coxinha da asa fritinha ali, hein. Boa tarde, Nico. Eu gostaria de saber quem é o Gabigol. O Gabigol é aquele que joga no Flamengo. O que faz assim, ó. Hoje tem gol do Gabigol, joga no Flamengo. É. Hoje tem gol do Gabigol. Ele é marrente, ele faz assim, ó. E esse aí também é o Gabigol. Tem ele aí na minha rede social, aí, ó. Mas eu vou gravar com ele aqui, antes do jornal. Aqui, viu, Gabigol? Deve ser maravilhoso como Nico. Não, não é, mas não. Isso é... Isso não é, não. Ah, isso não é, não. Ô, Gabigol, você pagou a conta pra vir essa mensagem aí, hein? Pelo amor de Deus. Fez um pix predatado. Quer apostar? Deve ser maravilhoso. Neuza de Campaná. Nico, você é mais que mil. Manda um abraço pros meus filhos aí em GV. Neuza, beijo pros seus filhos. Beijo pra você em Campanário. E sobre o Gabigol, você está redundamente enganada. É a última.